Um abraço do tamanho do Brasil, sejam todos muito bem vindos, hoje trazendo para vocês Resident Evil 2, mod Marvin infectado criado por mim, se você for novo por aqui se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações, a skin foi criada por Martin Biohazard, o link do canal dele estará na descrição do vídeo, também deixar aqui um agradecimento ao meu amigo Felipe Gomes, que ajudou a corrigir um bug da skin, o link para download estará lá no Discord, que estará na descrição do vídeo, e bora lá conferir. A bizarra incidente ocuíredo na outskira... A bizarra incidente ocuíredo na descrição do vídeo, e aí? A bizarra incidente ocuíredo na descrição do vídeo, e aí? A bizarra incidente ocuíredo na internet, né? Freeze! Who are you? What are you doing here? Hold your fire! I'm a human! ... Sorry about that. I thought that you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I don't have a clue. By the time I noticed something was wrong... A cidade toda foi infestida com os zómbis. A cidade toda foi infestida com os zómbis. A cidade toda foi infestida com eles um choke. A cidade é prática que sempre o seu pessoal foi infestido. A cidade é épica essa bandeira das con balanças. Se declarou assim, já está super aberto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.